Olha só, meus amigos, quem está fazendo aqui uma visita, passar o dia com a gente aqui, que raramente a gente se vê nessa correria, nesse mundo de tanta coisa, é a Clara Silva, irmã do Chico Museu, que algumas pessoas perguntam, mas cadê, vocês quase não se vêem, isso é a grande verdade, e nem parece que moram em Esperantina. Verdade. Como é que vai, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Clara Silva, aqui um vídeo para os bastidores do canal Chico Museu, a qual eu estou registrando o que está acontecendo aqui na roça, no campo. Aí, de repente, nem sabia que eu ia vir para cá, porque não participar, né? É, não, fazia dias, que eu não aparecia mesmo, gosto de ficar lá no meu cantinho mesmo, mas está tudo bem, gente, estou postando vídeo aí, pouquinhos. No canal Clara Silva, né? É, no canal Clara Silva. Certo, rumo a 15 mil. 15 mil, está com 13 mil e poucos, amiguinhos aí. Rumo a 15 mil. A gente tem visitado aqui o espaço. A gente tem visitado, viu, Chico, vim só nos seus vídeos, um vídeo de outras pessoas. Está legal? Está legal ou não, está top, maravilhoso. Parabéns, muito bom mesmo, uma coleção aí de máquinas, né? Tem a primeira máquina ainda, né? Parece que eu vi num vídeo seu. Logo ali. Pois é, fica à vontade. Tem várias... Bane, algumas fotografias aqui eu vou fazer mais, só botar no seu nome, porque a parede já acabou. De momentos, né? Você passou importantes visitas. Com certeza. Gravações. Era no tempo que eu mais registrava mais, era com as fotos, que eu não tinha como registrar em vídeo, mas hoje é mais em vídeo. Tem nós também, as fotos, eu pequenininho, a gente com sete anos, um monte de fotinha. Que ele tirava, gente, do Francisco, tirava muita foto, eu com um cachorrinho. Lenta, meu primeiro registro foi ali, não sei cadê. Eu tinha sete anos, eu tenho ela, até hoje, essa foto. Ah, você lá, está ela aqui, ó. Está bem aqui, num quadro, só que muito pequenininho. Eu estou em Néstor, eu estou em também. Olha só, dá bem pra ver direito. Muito pequeno. Eu estou em Amarta. Meu primeiro registro. É isso mesmo. Pois está certo, que bom que gostou, que bom que está gostando. Gostei. Fazer umas imagenzinhas também, pode. Pode gravar, fique à vontade. É o subastidor aqui do canal Chico Museu. Daqui a pouco tem almoço. Valeu, obrigado pela visita e daqui a pouco a gente conversa mais. Se inscreva lá no canal da Clara Silva, irmã do Chico Museu.